E a amamentação, foi tranquilo? Da Luísa foi, do Bento não. O que você diria, assim, na segunda gravidez, o que você diria pra Fernanda na primeira gravidez? Cara, nossa, muito boa pergunta. Gente, hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, a Fernanda Rodrigues. Linda, eu tô feliz. Que eu admiro demais, que eu tenho um carinho absurdo, que eu conheço há muitos anos. E hoje em dia, você mãezona... E agora a gente tá nesse universo... Nesse outro universo completamente diferente. Mamãe da Luísa e do Bento, que são lindos, inteligentíssimos, queridos e fofos. Suspeita, né? E a filha, que é a cara da mãe, e o filho, que é a cara do pai, que é o máximo isso. Isso a gente não sei como é que a gente conseguiu fazer. E normalmente a menina aparece com o pai, mas no nosso caso foi certinho. Menina igual a mãe e o menino igual. E a coisa mais fofa... Como é que foram os seus partos e amamentação? Como é que foi essa questão pra você? Foi tranquilo, foi experiência traumática, foi de boa? Zero, assim. Eu conheço várias amigas que têm experiências muito traumáticas de parto, com a cesárea e tal. Eu tive duas cesáreas, não foi por opção. Eu gostaria de ter feito parto normal, mas não tive a chance. Eu sou muito estreita e todas as minhas duas gestações eu tentava e a criança não encaixava. A Luísa não encaixou, ela ficou com a cabeça que me machucava horrores. Eu tinha crise de dor, porque ela não encaixava. Quando eu tava, sei lá, com 40 semanas, eu já assim, ah, tá morrendo. Fui no médico fazer uma consulta e ele falou, cara, vamos... Não dá mais, né? Não dá mais. Eu sou contra a banalização da cesárea. Sim. Que é assim, ah, eu vou marcar tal dia porque eu quero que seja tal signo. Que é mais conveniente pra mim, é. Ou então, ah, porque vai ser legal, não vai ser perto do... Não, isso eu sou contra. Isso eu acho caído porque eu acho assim, não é você que decide. Quem decide é o bebê, é o médico, é o tempo de estação, é como ele tá dentro da barriga e tal. Eu acho a banalização da cesárea uma coisa ruim. Agora, a cesárea também veio com a evolução da medicina. Sim. Antigamente fazia o cimento de cesárea? Fazia, mas morria ser muito mais gente. Muito mais gente. Morria no parto, morria os bebês, morria as mães. Então assim, óbvio que quem decide é o filho. Isso é muito complexo, né? É um assunto enorme. Eu adoraria ter feito... É, eu também queria ter vivido essa experiência. Adoraria, queria muito. É até uma curiosidade, eu queria ter vivido isso. Ontem mesmo eu falei isso pro Raoni, eu falei, vamos ter outros pra gente tentar... Só pra tentar o normal? Aí veio... E a amamentação, foi tranquilo? Da Luísa foi, do Bento não. Isso é muito legal também. Que aconteceu. A minha maternidade da Luísa é completamente diferente da minha maternidade do Bento. Então assim, todo mundo fala assim, ah, sua amamentação foi ótima. Uma foi, outra não. Outra não. A da Luísa super fluiu, você fez... Mas você fez... Da Luísa eu amamentei, eu tinha leite abessa, eu amamentei quase um ano. Livre de demanda? Livre de demanda no início, depois introduziu as coisinhas com seis meses e ela mamava abessa. Eu tinha leite de 10 sobra, eu doei leite. Ai, que legal. A primeira foi sensacional. Ai, que bom que foi a primeira também, né? Foi lindo. É gostoso, né? Você fala, poxa, deu certo. É gostoso, mas não é uma certeza que a segunda vai ser. Não é. Isso que é muito legal da maternidade. Estamos falando de humanos, né? Sim. Então a segunda eu falei, ai, vai ser tudo maravilhoso igual. Ele não foi. Foi um pesadelo. O Bento amamentou, sei lá, no terceiro mês eu tive mastite. Que até então eu só tinha escutado falar. Sim. Muito por alto. Mas não fazia ideia do pesadelo que é. E foi um horror. E aí com três meses você precisou parar. Precisei parar e era uma dor insuportável. Eu quase morri. Dei a forma, né? O complemento. Sim. Tudo bem. Ele foi crescendo maravilhoso e tal. E tudo certo, assim. Eu tenho... Pô, eu queria ter amamentado mais tempo. Queria, mas não rolou. O que você diria, assim, na segunda gravidez, o que você diria pra Fernanda na primeira? Gravidez. Cara, nossa. Muito boa pergunta. Eu já me perguntei muito isso. Porque, assim, engraçado que no primeiro a gente sempre fica... É tudo uma questão, né? Depois no segundo você fala, gente... A gente sabe que no primeiro é tudo uma questão e que não precisaria ser. Mas a gente faz. Né? Total. É tudo... Você fica aí, como é que é isso? Como é que é aquilo? Deixa fluir. Deixa a coisa acontecer. Eu diria isso. Eu diria... Não, eu diria, assim, tipo, assim, cara, vai passar. Vai ficar tudo bem. Não entra nessa. Vai dar certo, sabe? Vai passar é um mantra que eu usei muito no Bento, que eu usei na Luísa. Era uma... Tudo era muito questão. E o Bento... Engraçado, foi no segundo, não na primeira, né? E o Bento falava assim, mas vai passar. Ah... Vai passar, não vou ter isso pra sempre. Tudo certo, vou respirar fundo, vou viver isso, vai passar. E realmente as coisas passam. Sim. E nunca acabam as fases. É. Eu falo que a maternidade é igual o videogame. Você vai passando de fase. De fase, é verdade. O que que pra você é mais gritante de menina pra menino? Muitas coisas, mas o que eu mais acho legal de ter casal é você ver essa diferença. Você ter essa experiência das duas coisas. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa que pensava, eu queria ter um casal. Eu também não. Eu achava que eu ia ter dois meninos ou duas meninas e tudo certo. Sim. Porque é muito legal ter menina. Sim. E é muito legal ter menino. E é tão legal a surpresa, né? Do tipo, o que que vem por aí? É. É muito legal. Mas o que eu acho mais legal é você ver essa diferença de uma pessoa pra outra. Porque eles são muito diferentes. Óbvio que eles têm personalidade muito diferente. Mas é muito engraçado. Eu vejo várias coisas. Assim, a Luísa, tudo bem que eles têm seis anos, eu consigo ter essa percepção maior. Mas tudo é muita questão, tudo é muito intenso, tudo é muito conversado, tudo é muito questionado. Ela fala muito, ela pergunta muito e tal. E o Bento, tudo certo. Tá tudo uma maravilha. Por ele, tá tudo bem. Então os tempos das coisas são muito diferentes. É lógico que existem duas menininhas com personalidade diferente. Sim. Mas é que a coisa, né, de ser uma menina e ser uma menina é gritante. E quando você tem em casa, os dois, assim, é até engraçado. Se tiver alguma mãe aí que tenha um menino e uma menina que são ao contrário, seria legal. É, seria legal. Seria legal mesmo. Tipo, um menino quietinho, imagina a dele e uma menina espiritada. É. Deve ter também, né? Deve. Deve. Mas lá em casa, é gritante essa diferença. Agora sim, me fala uma coisa. A Luísa, ela é uma mini gênio, né? É. Eu acho o máximo vai ser sua cara. Desculpa, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu acho o máximo. É legal. Porque tem umas fotos de vocês duas que é bizarro. Que dá nervoso. Parece que é você criança com você grande. Eu, às vezes, fico aflita também. E ela tem um jeito igual o meu. E ela adora, as pessoas falam pra ela, Ai, você é igual a sua mãe. Ela fala, ai, obrigada, minha mãe é linda, né? Ai, bonitinha, ela acha o máximo. Ela tem orgulho disso. Ai, que gostoso. E você sabe que agora ela quis ser atriz, né? Então, eu ia falar sobre isso porque ela é mini gênia. Ela sempre foi. Ai, menina, eu vi minha vida voltar? Eu meio que me vi recomeçando. Foi muito louco, cara, ver ela lá na Noviça Rebelde. Ela pediu pra fazer as audições. Você segurou. Ela queria ser atriz, você segurou. Sempre. Mas você segurou por quê? Porque você acha que você começou muito nova? Ou não? Não tem nada a ver. Não sei. Porque, assim, eu sou atriz. O Raul hoje é diretora. A gente sabe como é desgastante. A gente sabe como é cansativo. Não é uma profissão fácil. É difícil. É competitivo. Você tem que estudar, você é competitiva. Tem uma coisa de ego. Você não queria que ela se frustrar, você tão nova. E, assim, queira ou não, ela é minha filha. Eu não queria, sei lá, eu queria que ela tivesse mais entendimento da profissão. E começasse depois, se ela realmente quisesse. Fosse estudar, fosse de teatro e tal. Chegou uma hora que ela falou assim, mãe, alguém te levou. Me leva. Ai, que bonitinha. Deixa eu ver se eu gosto. Aí... É, não, depois dessa eu não tinha o que falar. Aí eu falei, é verdade, minha filha. Alguém me levou. E chamaram ela pra fazer as audições da Noviça. Eram 500 crianças do Brasil inteiro. E eu falei, quer saber? Ótima oportunidade. Porque ela vai ver como é difícil. Ela vai ver como tem crianças talentosas, estudiosas. Ela vai ver que a gente recebe muitos não. Só que aí, cara, ela foi passando. Ela foi passando. Passando nas audições. Aí você falou, bom, agora não tem mais volta. E aí a gente falou, não era pra não estar passando. Muito bom isso. Peraí, tá dando errado. Era pra ela entender a dificuldade, sabe? Só que ela é tão artista. Tá tanto dentro dela. É, ela é muito desenvulta, impressionante. Que instintivamente, ela foi arrasando. Ela não sabia cantar, mas ela foi cantando. Ela não sabia dançar, mas ela foi dançando. Ela acreditou naquilo e foi, né? E aí ela foi passando, até que chegou uma hora que a produtora de Olhento falou, cara, não tem como ela não passar. Não tem medo por ela ser filha de artista. Porque você também vem de uma família de pessoas que estão envolvidas no meio. Tinha, eu tinha muito medo. Você tinha medo disso, de ai, passando de geração em geração. Eu tinha medo que as pessoas falassem, ah, ela só tá lá porque ela é filha, ela só tá lá porque não sei o que. Mas no caso dela é muito claro que não é isso, gente. Porque ela é muito talentosa. Foi mérito dela. Aí quando ela passou, eu falei assim, eu conversei, sentei e conversei com ela. Expliquei tudo o que era a profissão, todas as dificuldades, o que eu passei, o que o Raoni passou, papai passou por isso, mamãe, mamãe. Conversei, 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 conversei. E aí no final eu falei, filha, e tem a coisa de você ser filha da Fernanda. Filha do Raoni, isso é uma coisa que as pessoas vão falar. Você tem que estar preparada, você tem que ser muito focada no que você quer pra você vencer por você e tal. Aí acabou, ela falou assim, ah mãe, tudo bem, daqui a pouco você vai ser mãe da Luísa. Bonitinha, gente, que bonitinha. Aí eu parei e falei, ok, vai, né? Quem tem que se cuidar sou eu. É isso, vai, eu tô aqui, vai. Segue sua vida. Quem tem que correr atrás sou eu, amor. Que coisa mais fofa. Porque daqui a pouco eu vou virar mãe dela. Você e o Raoni, esse encontro de almas, vendo vocês, a gente vê parceria. É isso. Como é que é essa, esse momento Raoni na sua vida, como é que surgiu, como é que apareceu? Essa é a palavra, é parceria, assim, a gente meio que se encontrou e a gente tem as mesmas vontades, assim, os mesmos sonhos de vida, de família. Eu acho que, assim, não tem uma fórmula de um casamento que dá certo. Não existe. Igual maternidade. Mas tem uma vontade de estar junto. É. Isso, quando tem, é muito mais fácil de dar certo. E tem uma coisa muito importante também que eu acho que faz o nosso casamento dar muito certo, é que a gente se admira. É isso. Isso eu acho, eu acredito muito que faz com que a gente fique junto. Com certeza. Porque essa admiração mútua, cara, eu acho que assim, às vezes o amor acaba, às vezes o tesão acaba, às vezes coisas acabam. Mas a admiração, quando ela existe, ela sustenta, né? Ela sustenta, eu acho também. Porque aí você faz todas as outras coisas darem certo. Como é que vocês se conheceram? Tem várias versões dessa história, tá? Sério? É, tem três versões. A minha, a dele e a verdadeira. Que deve ser a sua, a verdadeira. Exato. Exato, a sua, é isso mesmo. Então, assim, a gente fez uma novela junto que chamava Lua Me Disse, sei lá, 11 anos atrás, 12 anos atrás. E aí a gente se conheceu, mas eu namorava e ele namorava. Ele fazendo como ator. É. A novela ainda era ator. Isso. E aí a gente conviveu ali a novela toda, eu fazia uma jogadora de futebol, ele era meu empresário, então a gente contracenava muito. E ele ficou meio apaixonadinho por mim, ele falava pra mim, falava pra todo mundo. Legal, vocês já contracenaram juntos. Que bacana. E eu falava, não, Lua Ninha, nada a ver, a gente é amigo, eu tenho namorado, você também, tá, tá, tá. Beleza, acabou a novela, eu viajei, ele ficou noivo, papapá, mil coisas aconteceram na vida dos dois. Uns quatro, cinco anos depois, a gente vai fazer uma outra novela juntos. Caramba, passou esse tempo todo. Passou. A gente fez uma novela que chamava Negócio da China. Aham, uma das seis. Uns cinco, seis anos depois. Aí, ele tava separado e eu também. Aí, aí deu esse estalo. Na verdade, teve uma pressão das pessoas. Vocês tinham muitos amigos em comum. Muitos amigos em comum. E os amigos falavam, gente, como não tão juntos ainda. E isso, gente, você tá reunida esperando seis anos. Vocês tão nessa... Que legal. Vocês tão há seis anos nisso, não sei o quê. E aí, a gente ficou junto no dia 23 de novembro de 2008. E a gente ficou, nunca mais ficou separado. Tem dez anos, isso. A gente nunca mais se separou. A gente nunca mais dormiu longe. Óbvio, a gente ia aliviar. Ah, sim, claro. Mas vocês ficaram junto ali e foi... E três meses depois eu tava grávida. Gente... A gente acabou a novela, a gente foi fazer uma viagem, eu vou ter grávida. E foi uma surpresa essa coisa? Você não foi programada. Três meses não deve ter sido programada. Não, eu... Eu tinha 29 anos, ia fazer 30. E tinha uma obsessão em ser mãe. Eu falava pra todo mundo. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. Um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não achei esse cara. Eu vou fazer sozinha. Mas com 29 anos? Você me ajuda? A minha mãe falou, Bê, eu ajudo. Cara, não achei, não achei. Eu quero muito ser mãe. Eu não quero ser mãe depois dos 30. Era um sonho que eu tinha, sei lá, uma decisão mesmo. E aí, quando eu comecei a namorar a Roni, ele falou assim, então, qualquer pessoa que se relacionar com você agora... Vai ter que ser pai do seu filho. Tá no pacote, não é isso? Aí eu falei, é, mais ou menos isso. Ele falou, então vamos. Olha que legal, cara. Eu vou, eu quero, então. Nossa, que legal isso. Ele comprou o barulho mesmo. Ele queria. Ele comprou aquele meu sonho. Sim. Aí parei de tomar pila, não sei o que, e viajamos. Aham. E também que foi planejado, sim. Foi. Só que eu não achei que ia ser tão rápido, né? Eu te entendo. Todas as pessoas que eu contei que tava grávida, nenhuma se surpreendeu. A gente foi contar pra minha mãe, eu falei, mãe, olha que tem uma surpresa pra te contar. Vou fazer uma novela das nove. Ela, mentira, você tá grávida. Ai, que legal. Aí eu, porra... É isso. Que demais, cara. Aí viajamos até Itapetininga, que é a cidade que o Raoni nasceu, pra contar pros pais negros. Chegamos lá, o pais negros sentaram e falaram assim, e aí? Tá grávida, né? Ou seja, não faça coisa. Cara, que demais isso. A história de vocês é muito legal. É muito coisa... Tinha que ser, né? Tava escrito, tinha que ser. Vocês conheceram-se igual antes. Todo mundo sabia que quando a gente ficasse junto ia ser isso, entendeu? Eu li uma coisa, eu acho que eu vi, não sei se foi no seu Instagram, eu li uma vez que vocês casaram na quadrilha. Na festa junina. Eu achei o máximo isso, cara. Fizemos a festa junina, da família toda, eu grávida. Tinha tido essa conversa no almoço. Vocês não vão casar? Tá, tá, tá. Minha avó, todo mundo, não sei o que. Porra, tá. Aí eu falava, não, nunca tive esse sonho. De casar. Tinha sonho de ser mãe. Sim. De construir família, de ter filho. Aí no almoço teve esse papo, aí chegou a noite, todo mundo lá no meio da festa, um veio, colocou um negócio em mim, outro veio, me entregou um brócolis. E aí, vamos lá, vamos casar, tá bom. Aí casamos. O Raoni sabia. Eu sabia. Ele ajudou a fazer a... É. E aí casamos, foi lindo, foi lindo, 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 lindo. Mas de papel mesmo você não casava? Depois a gente voltou e fez no papel. Mas você pensa em casar, não, né? Então, esse é muito engraçado, eu nunca pensei. A Luísa não quer? Agora a Luísa tem que falar. Eu ia falar isso, eu imagino que a Luísa deve falar. Vamos fazer, ela tem cara de querer, vai querer fazer. Ela fala, eu queria ir, eu queria ir no casamento e tal. Então assim, agora tem rolado esse assunto e tal. Talvez um dia a gente faça uma festa, uma celebração. Mas já houve o casamento e já houve depois de casamento. É muito legal, eu vi uma foto disso, eu acho que foi no seu Instagram. Porque eu vi uma foto, você com o buquê, você com a roupa de joiva de quadrilha, da noiva junina. Eu achei o máximo. É muito legal. Como é que você administra isso de dois? Mas o que eu faço muito, que eu falo pra todas as minhas amigas fazerem, que a gente quando tem dois filhos, ou três, ou quatro, a gente tem uma tendência de fazer tudo sempre junto. E eu prezo muito a gente ter as nossas relações juntas e as nossas relações separadas. Então eu vou fazer um livro bem do jeito que eu acredito, que é trocando experiência e não dizendo faz isso, faz aquilo, porque eu não acredito. Ah, e o tema do livro, o título é muito legal, que é o meu jeito de ser mãe. Isso é muito legal, é o seu jeito, não quer dizer que tá certo ou errado. Quando eu tinha um ano escrevendo o livro, eu li e falei assim, não é esse o que eu quero fazer. É o editor como assim.